No Ajuda a iFood de hoje, eu vou te dar três dicas para receber bem quem faz sua entrega. Vamos lá? Dica número um. Cheque seu código de segurança na tela de acompanhamento do pedido para passar para o entregador com maior velocidade. O código é um sistema de segurança do iFood para garantir tanto do cliente quanto do entregador de que o pedido foi entregue. Dica número dois. Se morar em apartamento ou condomínio, desça até a portaria para receber o seu pedido. Não faz parte do trabalho dos entregadores subir no apartamento e descer para receber o seu pedido traz mais segurança para todos. A última dica é se comunicar de maneira respeitosa e não agressiva. Um bom dia, boa tarde e boa noite melhora o dia de qualquer pessoa. Vale ressaltar que o iFood não tolera ofensas ou agressões a entregadores e entregadoras, nem manifestações de preconceito, racismo, assédio ou incitação à violência contra esses trabalhadores. Clientes que tiverem essa conduta serão banidos. E entregadores que passarem por essas situações agora podem contar com a Central de Assistência a Vítimas de Discriminação do iFood para receber apoio psicológico e jurídico. Para saber mais sobre as iniciativas do iFood para entregadores, acesse o iFood News. Eu sou o Paquito, faço parte do time de experiência do cliente do iFood e nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho